Tá ligado? Essa é a fita Rolê de cria, rolê de bandido Cês pela comédia que vai encostar no baile e não vai arrumar nada É nem o jeito que isso acontece Não querem aí Cês paga de pavó pela comédia Acostar no baile é só tiro na testa Gosto é a lista dos pais com as bi Bola natura na blanca com rachi De bitch safara sentando na vara Ela rebola, rebola e não para Ela curtiu, curtiu o meu hype Ela gamou na pancada de mandrake Pega visão, olha alemão E eu do baile é só bocadão Bota a cara tiro de oitão Time quebrado é time monestrão Sou os verme arrombado, ronca do meu lado Tinha na sua boca, te pega, te mata Fumaça por alto com meus aliados Medido de quatro querendo me dar E eu do baile começa já pra improvisar É que eu sou favelado, cara do enquadro De copo na mão, é peça por alto Ninguém é elegante, eu sou traficante Eu faço meu dinho, fome, skunk A bitch me olhou, lutou o ladrão Só porque minha boca tava de acatrovão Com lança na mão, passando magrão Contando dinheiro, contando cifrão Acabou o pião, coletei do baile Falo pros irmão, embaquei na nave Tô de foguetão, com uma pretty style Vai ser a milhão, no meio do baile Inclusive ela corta na favela Atirando de giro no meio da quebra A bitch gozo não sentou por traficante Blanca meijada e fuma na blanca Curtiu o meu green, ela contou meu dinho Contou o meu dinho, em cima de mim Vítima safada, sentando na vara Ela toda pelada, esfregando a raba Vai ser a milhão, cá Mercedes bem Dois quatorzen, com os aliados Pega de maloca, fumando prensado Vacuando pedro junto com o meu bojaco A bitch me olhou, rusa na minha banca Mudeca de mel, bafurando lança Caixa joão na cara, tudo de elegância Tudo trajado, fumando na blanche Essa é a fita, rolê Rolê de bandido, bagulho muito louco O bagulho vai pra frente, tá ligado? Diretamente é Restante Love Back DJ USP É do Brasil pro mundo Se tu não conhece, então venha conhecer Entendeu, filhão?